Oi meus amores, bem-vindo a mais um Cozinha dali. Gente, hoje eu vim trazer para vocês esse bombom de travessa que ó, incrível. Agora vem comigo e segue o passo a passo dessa receita. Ó, aqui eu vou colocar três xícaras de leite ninho, tá? Três xícaras de 240 ml. Uma de açúcar e uma de água quente, tá? Ó, a água tá bem quentinha, ó. Ok? Agora vamos levar, vamos bater até ficar bem homogêneo. Ó, depois de ter batido, vocês vão abrindo pra vai dar uma misturadinha, que às vezes fica apregado, sabe? Um pouquinho do leite ninho nas bordas do liquidificador. Então agora aqui eu vou colocar, vou colocar uma caixinha e meia de creme de leite, tá ok? A outra metade vocês reservam, que a gente vai precisar ainda dela. Então eu vou colocar aqui ó, uma e meia, tá? Ó, é isso aqui. E 200 ml de limão, limão puro, tá pessoal? Então aqui é uma xícara, tá? De limão também. Suco de limão, ó, você vai colocar aqui. Vamos bater novamente. Ó, eu já desliguei. A consistência dele, tá vendo, ó? Fica como se fosse um mousse, tá vendo? Ó, fica bem firme, ó. Olha isso, tá vendo? Agora eu vou colocar num bowl e vou reservar pra gente fazer a próxima etapa. Olha que bonito, pessoal, que fica. Você viu que rapidinho? Ó, agora vamos colocá-lo em seu filme filme, tá? E vamos reservar. Deixa assim. Deixa eu ver, ó. Colocando em contato com o nosso creme. Dessa forma, tá bom? Então aqui vamos reservar e vamos pra próxima etapa. Ó, aqui agora eu vou levar esse chocolate, tá vendo? Eu tô usando esse chocolate aqui em barra, tá? Cortei ele. Se você tiver o chocolate amargo, você pode estar usando que é até bom pra essa receita. Eu tô usando ao leite, tá? Então você usa o chocolate que você tiver aí da sua preferência. Então aqui, gente, vou usar 200 gramas de chocolate, tá? Fiquei o meu. E vamos usar o creme de leite, aquela outra metade que a gente reservou, tá ok? Então eu vou levar pra derreter e já volto aqui. Ó, pessoal. Chocolate derretido, tá? Aqui eu levei no micro-ondas e eu coloquei a cada 30 minutos, tá ok? Então você vai colocando aos poucos e vai mexendo até você perceber que derreteu por completo. Tá? Então aqui agora eu vou colocar a metade da caixinha do nosso creme de leite. Essa aqui é a famosa ganache, tá pessoal? É muito simples de fazer. O chocolate você tem que colocar aos poucos, né, pra derreter, porque senão ele muda a consistência. Então você pode fazer ao banho-maria, tá? Ou você coloca no micro-ondas, igual eu fiz aqui o meu. Aqui vamos mexer bem, ó. Ó. É, misturar tudo. Deixa eu só mudar aqui. Acho que a colher vai ser melhor. Mais rápido também. Ó. Chocolate misturado, tá vendo? Ó, ganache pronta. Agora aqui, nós vamos colocar 100 grama, né, 100 ml de chantilly, tá? Meu chantilly já está aqui reservado e batido. Aqui tem 200. Então eu vou pegar metade desse aqui. Ó. Vamos pegar metade. E a outra metade eu vou reservar, que a gente vai usar ainda em cima desse nosso, dessa nossa sobremesa. Então aqui vamos mexer. Tá? E você reserva, você é um pouquinho de ganache também pra jogar por cima, tá pessoal? Então você divide essa ganache em duas partes. Olha como é que vai ficando um creme bem aerado e bonito, tá vendo? A consistência, a cor. Olha que lindo que vai ficando. Olha isso. Olha isso, que ponto bonito. Ó, após ter mexido, vamos pegar aquele nosso creme que a gente reservou, tá? Ó. Agora vamos misturar aqui, ó. Olha que maravilha. Agora é só misturar. De baixo pra cima. Ó. Com delicadeza. Até você perceber que misturou todo os dois conteúdos, tá ok? Ó, pessoal. Tô colocando aqui umas bolachinhas, tá? Você coloca a bolacha da sua preferência, tá? E se você não quiser colocar também, não tem problema. Você pode fazer só com creme. E fica a seu critério. Eu tô fazendo aqui porque eu tenho essa bolachinha aqui em casa. Pra ficar uma coisa diferente, tá ok? Tô usando essa daqui, ó. Se de repente você se interessar e quiser colocar, pode estar colocando essa. Ou você pode colocar bis. Pode colocar aquilo que você achar melhor, tá ok? Tá vendo? Ele é tipo um ovinho. Você corta no meio. Não precisa colocar muito um perto do outro. Você pode criar aí uma distância razoável. Tá vendo? Vem grudando ele assim, ó. Pode colocar morangos também, tá, pessoal? Fica muito bom com morango. De repente se quiser colocar fruta, é mais preguiçoso também. Pode estar usando. Então aqui agora, sobrou um aqui, peraí, pra encaixar entre eles. Você pode passar só chocolate também na travessa, antes de colocar o creme também, que fica bem bonito. Fica uma coisa bem bacana. Aí agora aqui, basta vocês usarem a criatividade de vocês, pra vocês fazerem um prato aí bem especial pra família de vocês, ok? Aqui, ó, vem colocando devagar. Aqui ele vai organizando. Uma coisa bem bacana. Eu vou terminar de organizar e mostro pra vocês já já. Ó, o restante do chantilly, tá? Vamos simplesmente colocar aqui em cima, ó. Bem leve, de leve, por quê? Porque o meu não tá gelado ainda, tá? Então você vem passando aqui, ó, devagar. Eu não quero misturar os chocolates, então... Vamos dar uma separada aqui, fazer com delicadeza. Depois a gente limpa, tá? Ó. Desse jeito. Virando, ó. Olha que lindo que fica. Pode vir alisando devagar, tá vendo? Você vem fazendo aqui, ó. Olha que legal. Agora que você vem com chocolate, ó. Só vem jogando por cima, tá? Aqui o chocolate vai criar uma croxinha. Ó. Dessa forma. Olha que bonito. Aí que você decide. Se você quer colocar mais, menos, chocolate, fica a critério de cada um de vocês, tá bom? E essa base aqui de cima é opcional. Se você quiser colocar, você coloca, senão você faz aí da... Usa a criatividade aí na casa de cada um, tá bom? Agora eu vou terminar de enfeitar. Eu vou limpar aqui, tá vendo? Você vem limpando as laterais. Vou pegar os morangos. Aqui eu tenho os moranguinhos. Eu vou colocar aqui só pra fazer um enfeite, tá ok? Ó. Aí você pode colocar ráspada de chocolate, você pode colocar morango. Então fica aí... Esse aqui é um prato aqui mais bonito, né? Um doce sofisticado pra vocês aí. Ó. Agora eu vou deixar ele na geladeira, tá? Por pelo menos quatro horas. Então, como agora já tá meio tarde, eu venho mostrando pra vocês amanhã o resultado desse meu bombom de travessa, tá ok? Oi, meus amores. Olha aqui o resultado do nosso bombom de travessa. Já está mexido, porque eu gravei a primeira vez, não deu certo, tá bom? Então, mas eu não poderia deixar de mostrar pra vocês essa maravilha. Gente, olha essa cremosidade. Esse chocolate, então, ficou perfeito. Ó. Durinho, tá? E ficou parecendo... Ficou igualzinho um mousse de chocolate. Ficou muito bom. E esse gostinho do limão com chocolate, tá? Ficou muito bem. Eu recomendo que vocês façam, tá bom? Se vocês quiserem, comenta aqui. E deixa uma fotinha pra mim, tá bom? Ó. Me segue nas redes sociais. Tem aí o Instagram, tá bom? Cozinha da Vila. E o Facebook também, onde você vai encontrar várias receitas incríveis. Tanto doce como salgado. Então, assim, vá lá, faz uma visitinha, tá bom? E me segue lá. Beijo. Fique com Deus. E até o próximo Cozinha da Vila. Tchau.